Senhor Ministro, obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu gostaria de dar nota aos senhores deputados que quando estamos a falar de dados pessoais e sabemos, e a senhora ministra também sabe, que a AMA gera dados sensíveis de milhões de portugueses, felizmente até neste caminho de modernização administrativa que temos no nosso país, onde os serviços públicos estão cada vez mais digitalizados e acíveis aos cidadãos, obviamente que isto tem implicações naquilo que são os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E é nessa perspectiva, sendo que haverá, como eu disse, altura para podermos, sabemos que há uma investigação, que os órgãos de polícia criminal estão a trabalhar com as autoridades competentes e com a AMA nesta matéria, e eu não estou sequer a entrar nessa discussão. No entanto, é importante recebermos, da parte da senhora ministra, alguma informação que nos tranquilize. Senhora ministra, eu queria só fazer um pedido à senhora ministra, que era importante que fizesse chegar os comunicados diários que dizem que têm sido feitos, porque nós não temos conhecimento nem a comunicação social, pelo menos naquilo que veio no jornal público de ontem. Muito obrigado.